Glórias a Deus, povo abençoado do Brasil, fora do Brasil sempre acompanhando o nosso trabalho, nas nossas redes sociais, Deus possa te abençoar de uma forma poderosa, maravilhosa, aceite o Senhor Jesus ainda hoje, procure a igreja mais próxima, se batize para que o Senhor Jesus venha escrever seu nome no livro da vida, amados. Compartilhe essa mensagem em nome do Senhor Jesus, para juntos nós ganharmos almas para o reino de Deus, todas as almas que nós alcançarmos aqui nas nossas redes sociais, essa alma também entra, tá, na sua conta também, que você também ganhou esta alma, porque você compartilhou, né, eu não faço nada sozinho aqui, eu preciso das senhoras e senhores para poder compartilhar esta mensagem de Deus, né, para juntos nós ganharmos almas para o reino de Deus. Deus, você que está me acompanhando pela primeira vez no YouTube, inscreva no nosso canal, dê o like, compartilha, para juntos nós ganharmos almas para o reino de Deus em nome de Jesus. E assim o canal, e crescendo, né, aí juntos, alcançarmos mais e mais almas para o reino de Deus. Amados, olha, hoje, eu quero deixar a palavra para ti, você que me acompanha esta palavra agora, durante o dia, tarde, noite ou de madrugada, é, é, o Espírito Santo hoje vai falar como servir a Deus. Ei, meu irmão, minha irmã, a coisa mais difícil, a tarefa mais difícil é servir a Deus. A tarefa mais difícil é servir a Deus, o que é isso, profeta, é verdade, é verdade. Não pense que você que, que para servir a Deus é fácil. É só nós lermos anteciosamente, em nome de Jesus, as histórias dos profetas, dos heróis da fé, o que eles passaram, o que eles enfrentaram, o que eles enfrentaram, o que eles enfrentaram por causa de Cristo, da palavra. Então, hoje, Jesus quer falar com a senhora, o Senhor, como servir a Deus. Não é fácil servir a Deus. Quem foi que falou para ti que, que para servir a Deus é fácil? Então, nós vamos ler aqui, a palavra aqui, em, 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 amados, em Lucas capítulo 10, vai dizer o seguinte para a gente, e depois disso, designou o Senhor ainda outros setenta, e mandou-os adiante na sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envia obreiros para a sua seara. Versos 3. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lupos, e não leveis bolsa, nem oforge, nem sandálias, e a ninguém saldez pelo caminho. Está vendo, amados? E a ninguém saldez pelo caminho. Ponto. Pai, está aqui a tua palavra. Que não seja homem falando, mas sinto o Espírito Santo, porque a letra mata, mas o Espírito vive e fica. Fala aqui agora com milhares e milhares, através da tua palavra, da tua mensagem, em nome de Jesus Cristo. Então, gente, vamos aqui compreender que esta mensagem, em nome de Senhor Jesus, vamos aqui entender esta palavra de Deus. Como é que servir a Deus? Como é servir a Deus? Primeira coisa que você aprende aqui, o Senhor Jesus aqui pegou os discípulos, 70 discípulos, e designou-os para poder ir empregar a palavra. Então entendemos, amados, que para servir a Deus tem que ter maturidade. Jesus falou assim, cá com nossos pensamentos, olha gente, eu vou designar vocês para poder ir nesta missão, levar a minha palavra, levar a minha mensagem, mas saiba de uma coisa, é preciso que vocês tenham maturidade. é preciso que vocês venham ter maturidade, porque nesta missão de vocês, não será tarefa fácil para vocês. Então, amados, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, com esta mensagem, com esta palavra, temos que ter maturidade para servir a Deus. Por que, profeta? Por que temos que ter maturidade? Porque nós vamos ser caluniados, nós vamos ser difamados, vão escarnecer de nós, vão nos caluniar, vão nos difamar, vão inventar coisas com o seu nome. Então não pensa você que para servir a Deus é fácil. Então não pensa, senhora, o senhor, que para servir a Deus é mamão com açúcar. Quem falou isso para você, que para servir a Deus é mamão com açúcar, ensinou você totalmente errado. É só nós lermos a história dos nossos irmãos. uns foram para o cárcere, outros foram decapitados, outros foram cerrados. Você está compreendendo, amados? Servir a Deus não é fácil. Então é isso que Jesus quis passar aqui para os discípulos, para mim e para ti hoje. Gente, vocês vão pregar minha palavra, vocês vão levar minha palavra, mas não será tarefa fácil. Jesus falou o quê, amados? Você lembra que Jesus falou aquela palavra? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci, e vós também vencerás. Vós também vencerás. Então a palavra vencerás é a palavra no plural. Tem de bom ânimo que eu venci o mundo, mas vós também vencerás. Quem foi que falou para ti que para servir a Deus é mamão com açúcar, é só flores, é só rosas, tem espinhos também. Porque como Deus tem seus discípulos aqui na terra e tem essa mensagem, Satanás também tem seus discípulos, seus mensageiros, que vão inventar coisas com seu nome, vão difamar você, vão caluniar você. Então esteja preparado para isso. Esta palavra aqui tem uma palavra para ti que quer ser obreiro, diácono, presbítero, pastor. Se prepare porque você vai passar por isso. É verdade, profeta, claro, evidentemente. Servir a Deus é difícil. Nós temos que ter maturidade. Temos que ter maturidade para poder fazer missão, para poder pregar a palavra. Agora, ah, profeta, mas falaram mal de ti. Ah, pastor, mas falaram mal de ti. Amém, glória a Deus. Falaram também de Cristo, falaram também dos seus discípulos. Não vão falar de mim, não vão falar de você. Claro que vão falar, amados. Se na primeira paulada que você toma, na primeira difamação que você toma, na primeira calúnia que você toma, você quer abandonar, você não tem maturidade para fazer a obra de Deus. Você não tem maturidade suficiente para poder fazer a obra de Deus. Falaram de Jesus. Chamaram Jesus de ladrão, chamaram Jesus de feiticeiro, chamaram Jesus de beberrão, chamaram Jesus de comerlão. Ele parou de fazer a obra, não. Ele foi em frente. Tudo que Satanás queria era que Cristo parasse no meio do caminho. Satanás, eu queria que Cristo chegasse até a cruz. Tudo que o diabo quer te parar neste momento. Minha irmã, minha irmã, tenha maturidade. Por favor, tenha maturidade. É isso que Jesus está falando para ti aqui hoje. Isso que Jesus falou aqui para os seus discípulos, em Lucas capítulo 10, do versículo 1 ao 4. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de dois em dois. A todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Ou seja, cá comecei os pensamentos. Porque quando a gente lê a Bíblia, nós temos que deixar o nosso raciocínio pensar e ir até o personagem. Gente, olha. Jesus falando. Eu estou enviando vocês. Para poder levar a minha palavra. Se preparem. Porque palada vai vir, caloniação vai vir, difamação vai vir. Mas tenham maturidade. Maturidade. Ok? A pessoa que não tem maturidade, ela não consegue fazer a obra de Deus. Ela não consegue fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é para quem tem maturidade. Serra vira Deus é para quem tem maturidade. É só você ver o que os irmãos do antepassado passaram. Todos eles tiveram maturidade. Para enfrentar os momentos difíceis. Para enfrentar as calúnias. Para poder enfrentar as difamações. Tem que ter maturidade, meu irmão. Segunda coisa para servir a Deus. Poder. Aqui em Lucas capítulo 5 vai dizer assim, amados. Em qualquer casa onde entrar e dizer primeiro. Paz seja nesta casa. Verso 6. E se ali houver algum filho de paz. Repousará sobre ele a vossa paz. Se não voltará para vós. Está vendo, gente? Verso 7. E ficar na mesma casa. Comendo e bebendo do que eles tiverem. Pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade que entrades. E vós receberem, comei do que vós puserem diante. Verso 9. Curai os enfermos. Que nela houver. E dizeres, é chegado a vós o reino de Deus. Verso 9 para terminar. E curai os enfermos. E curai os enfermos. Que nela houver. E dizeis. É chegado a vós o reino de Deus. Ei. Para servir a Deus. Tem que ter maturidade e poder. É isso que Jesus estava dizendo aqui para os discípulos. Gente, olha. Tenham maturidade. E eu estou dando poder para vocês curar os enfermos. Na cidade que vocês forem. Na cidade que vocês chegarem. Curai os enfermos. Amados. Compreendam e entendam a mensagem e a palavra de Deus. Neste dia. Você que está me acompanhando agora. Tanto pela manhã, tarde, noite ou de madrugada. Em nome do Senhor Jesus. É preciso que você venha ter poder. Porque como é que a pessoa vai se converter? Como é que a pessoa vai aceitar Jesus? Se você é um pastor que é frio. Sabe? Você é um obreiro frio, frio. Um diácono frio. Um presbítero frio. Que nada acontece no teu ministério. Como que as pessoas vão aceitar Jesus? Como que as pessoas vão crer na palavra de Jesus? Crer na palavra de Cristo?